E aí amigos, tudo bem? Olha só, deu tudo certo com aquela concorrência do último vídeo, eu consegui enviar as telas e agora é esperar o processo dessa concorrência para ver o que vai acontecer com esse projeto. Eu não sei se eu vou mencionar esse projeto mais uma vez, mas enfim, hoje eu queria falar com vocês o seguinte, muitas pessoas me pedem para falar mais sobre as ferramentas que eu menciono aqui no canal. Eu menciono sobre o Webflow, que eu gosto muito, eu mencionei nos últimos vídeos que eu transformei um projeto que estava no Sketch, no Adobe Experience Design, porque eu acho que o Adobe XD entrega uma experiência melhor. Eu sou realmente fã da plataforma Adobe XD, eu acho que ela é muito promissora, ela está em beta ainda, mas sem dúvida ela tem um futuro muito legal, muito promissor. Além disso, eu não queria transformar o Laboratório X num lugar de tutoriais. Eu acho que existem tantos tutoriais, eu entendo que muitos deles são em inglês, mas em termos de ferramentas, eu acho que muita gente consegue acompanhar isso e aprender, enfim, aqui no YouTube, no site das próprias plataformas. Aliás, eu indico para quem está interessado em aprender sobre alguma plataforma nova, acesse o site dessa plataforma. Se ela for boa, você vai encontrar muito material sobre ela. Telefone. Outro dia eu até compartilhei um vídeo onde eu aprendo um pouco mais sobre o Atomic. E eu aprendi usando a própria plataforma do Atomic no website, tem vários vídeos legais, e lá eu consegui ter uma noção sobre a ferramenta e depois, na prática, passei a ver alguns detalhes do funcionamento dela. Então, eu acho que a melhor técnica para aprender alguma ferramenta é essa. E aí, sobre o Adobe XD, eu sou usuário dele já faz algum tempo. Desde as primeiras versões que foram lançadas, eu já tinha instalado e estava acompanhando essa evolução. Eu adoro acompanhar a evolução dessas ferramentas. Por exemplo, o próprio Webflow, vez por outra, lança algum recurso novo. O Adobe XD, eles lançam atualizações mensais ou, às vezes, duas vezes por mês. Então, é bem legal acompanhar essa construção e também participar, porque essas ferramentas, elas pedem que as pessoas mandem feedback sobre o uso que elas têm e sobre melhorias que podem ser implementadas. Bom, eu não vou fazer um tutorial, mas hoje eu queria comentar sobre as últimas atualizações do Adobe XD. Dia 13 teve uma última atualização, a próxima deve estar bem perto já. E alguns recursos eu usei bastante nesses últimos dias, fazendo essa prototipagem para a concorrência. Então, eu experimentei algumas coisas e eu queria compartilhar essas coisas com vocês, essas experiências de uso na ferramenta. Bom, existe um recurso, já existia, na verdade, de símbolos. Você consegue transformar elementos do Adobe Experience Design em símbolos. Antes, você utilizava esses símbolos na sua interface e ele era uma instância baseada naquela instância mãe que estava lá na ferramenta símbolos. Acontece que agora você consegue modificar uma instância isoladamente, sem necessariamente afetar na instância mãe. Isso é muito legal quando você quer fazer, por exemplo, um menu ou usar um determinado elemento em vários outros lugares, mudando apenas o texto ou alguma textura nele que seja feita com bitmap. Agora, se eventualmente você quiser que aquele elemento alterado se transforme no padrão para todos os demais, basta que você clique com o botão direito e atualize aquele elemento na biblioteca. Então, todas as instâncias passarão a ser atualizadas automaticamente, com aquele novo padrão que você construiu. Bom, um outro recurso legal que eles implementaram recentemente foi a possibilidade de você fazer degradês nos elementos. Eu achei um recurso muito legal porque, às vezes, você quer fazer isso no botão, por exemplo, e antes você tinha que pegar uma textura e aplicar no shape para poder fazer aquilo que você queria. Agora não. Agora você consegue construir isso dentro das próprias ferramentas do Adobe Experience Design. Só tem uma pequena falha que eu identifiquei, que é quando você quer selecionar uma cor com aquele color picker e você não consegue fazer. Se você fizer isso, o elemento inteiro passará a ter aquela cor e não apenas aquela posição de cor do degradê que você queria alterar. Então, eu acho que é apenas um ponto que eles vão melhorar nas próximas edições, nas próximas atualizações. Em alguma atualização anterior, eles também implementaram a opção de você fazer um grid na sua interface. Mas, sinceramente, eu esperava que fosse um grid assim, como esse que eu vou colocar aqui no vídeo. Mas, na verdade, o grid implementado foi este. Eu acho mais natural e estou mais acostumado, pelo menos particularmente, a usar o outro grid. Eu acho que esse grid em coluna, ele facilita mais quando você vai trabalhar, até porque frameworks como o Bootstrap, ele usa esse grid para poder quebrar a interface. E outros frameworks mais. Então, quando você trabalha já com esses grids, é um grande avanço já na interface. Agora, esse grid que a Adobe implementou, eu também acho legal. Você pode deixá-lo totalmente transparente e aproveitar o recurso de Snap, que você consegue colar os elementos nas bordas desse grid. Isso ajuda bastante também quando você está desenhando alguma interface. Bom, amigos, eu vou tentar comentar sempre que tiver uma atualização. Eu vou sempre comentar a versão iOS. Eu não uso a versão Windows do Adobe XD. Eu sei que eles atualizaram várias coisas para a versão Windows. Várias coisas que só existiam na versão iOS, agora estão implementadas na versão Windows. Mas, como eu uso a versão iOS, eu vou tentar sempre comentar essas atualizações com vocês. Eu queria dizer para vocês que sempre existe uma live também na fanpage do Adobe XD. Sempre às quartas-feiras, entre 13 e 14 horas, no horário de Brasília. Agora, essas lives são sempre em inglês, mas é bem legal porque você consegue interagir com as pessoas que constroem esse aplicativo. Então, é um canal direto com essas pessoas que você pode sugerir mudanças e melhorias pontuais. Também você pode sugerir mudanças no Adobe XD nesse site aqui que eu vou colocar e também vou colocar na descrição do vídeo. Você pode sempre mandar sugestões que você acha que sente falta. Por exemplo, eu já mandei e vou reforçar que eu gostaria de ver uma ferramenta de texto mais robusta no Adobe Experience Design. Eu acho que o XD realmente está entregando uma experiência melhor. Ele está se transformando num software muito legal, mais robusto, mais completo. Mas tem ainda falhas que certamente serão corrigidas em versões à frente. Em relação ao texto, eu sinto falta, por exemplo, de coisas simples. De colocar, por exemplo, caixa alta e baixa no texto, ou alguma ferramenta que faça essa conversão. Isso porque em alguns momentos você decide que você quer que todos os links do seu site, por exemplo, sejam em caixa alta. Hoje você ainda tem que ou redigitar ou copiar de outro programa. Isso poderia estar dentro do Adobe XD e ia facilitar muito a vida da gente. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado por assinar o Laboratório X. Muito obrigado por acompanhar. Estou muito feliz com o crescimento desse canal. Valeu mesmo, pessoal. Bom, espero também que vocês tenham gostado aqui da nova luz. Eu estou à noite e veja só como é que está. Parece que está de dia. Uma luz muito legal. Depois eu mostro para vocês os detalhes disso, tá bom? No mais, bom reto de semana para vocês. E a gente se fala na sexta-feira. Tchau! Tchau!